Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende a adoração. Se o amas, vem com alta voz da glória. Ao Senhor, se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo meu Deus incomparável. Quero exaltá-lo. Teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Me recordarei. Teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende a adoração. Se o amas, vem com alta voz da glória. Ao Senhor, se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Se o amas, canta o teu louvor. 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 E ao mundo anunciarei que não há outro, não me deponharei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, mais uma vez, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me deponharei, meu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me deponharei, Aleluia!